Vejam só vocês, eu estou aqui com o Moto G9 Power, aparelho que chegou para complementar essa linha de smartphones intermediários da Motorola, junto com G9 Play e G9 Plus. O principal destaque, como o nome talvez se dê a entender, está na bateria. Apesar de os outros irmãos já serem muito bons nesse quesito, este cara tem 6.000 mAh de capacidade, um ótimo adicional. É uma marca que o coloca como a maior bateria em modelos dessa fabricante, e empata com as maiores capacidades oferecidas pela concorrência. Há dois ou três anos, bateria desse tamanho a gente só encontrava em modelos chineses menos conhecidos, e até com visual bizarro, o que não é o caso agora. Está sendo lançado hoje no Brasil, R$ 1.899 é o preço cheio, e eu o recebi de forma antecipada dos caras. Corri para colocar meu chip, instalar tudo, e desde que eu o configurei 100%, passaram-se 48 horas. Portanto, estou aqui para dar meu relato sobre esses dois dias de uso, que eu imagino que seja algo mais útil do que um unboxing. Antes, claro, convido todo mundo que está assistindo e ainda não é inscrito no canal a fazer isso. Por favor, inscrevam-se, ativem o sininho logo ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando minhas atualizações, me dão uma força enorme e é de graça. Por que não? Vamos nessa. O Moto G9 Power está no time dos grandalhões. Tem mais ou menos o mesmo tamanho e peso do Moto G9 Plus, com 6.8 polegadas e 221 gramas. Dá para sentir que é um aparelho maçudo, com certo volume na pegada. O detalhe é que temos aqui um display um pouco mais simples. Primeiramente, ele tem borda inferior maior do que os Moto Gs mais avançados, digamos. Além disso, não existe a tecnologia HDR do G9 Plus. A resolução é apenas HD e, em geral, dá para perceber que a imagem é um pouco menos vibrante, sabem? Não é uma tela porcaria, só é mais simples e, pelo menos, de início, isso fica claro. Eu sou daquelas pessoas que não percebem tanto diferença de resolução entre smartphones. Mas aí, saí de um Moto G 5G Plus e, quando olhei para este cara, percebi, sim, aquele tipo de imagem mais pixelado, sem definição total. Aí, fui checar as especificações, achando que seria uma tela HD e estava certo. É uma tela HD mesmo, de 6.8 polegadas. Quer dizer, os pixels ganham espaço aí. Depois de um dia de uso, olhando só para ele, é aquela coisa. Me adaptei e já não estava percebendo nada demais. Agora, quando se fazem comparações, é uma diferença perceptível e é bom ter isso na cabeça. Em relação à performance, vamos lá. Eu vi algumas análises recentes de outros smartphones que utilizam o mesmo chip presente no Moto G9 Power, que é o Snapdragon 662. E rolou o papo de que não eram telefones rápidos, que poderiam ser até lentos. O que eu percebi até agora não foi bem por aí. Quando eu estava configurando o sistema, o aparelho ficou, sim, um pouco mais lerdinho com aquelas operações em plano de fundo. Em seguida, depois de tudo pronto, estou achando a performance satisfatória. Acredito que existe, sim, um decréscimo em relação ao G9 Plus da vida. E falo no uso prático, porque em termos técnicos é óbvio. Até o momento, não é nada muito significativo na usabilidade. E claro, gente, estou tratando de impressões iniciais. Não dá para tirar nenhuma conclusão em apenas dois dias. Preciso colocar mais carga nele por mais tempo, para aí ter uma noção mais bem estabelecida. Fiz esse comentário, então, principalmente no sentido de que, tirando da caixa, não me pareceu um aparelho lento de forma alguma. Até porque esse chip não é ruim. Fica baixo, sim, do que existe no Moto G9 Plus, obviamente. Com o tempo é que a gente vai ver o quão abaixo, e se isso deve pesar em uma decisão de compra. Enfim, em games deu para sacar uma certa moderada na qualidade gráfica, embora ainda seja uma performance bastante digna no Asphalt 9, que não é um título novo, mas se mantém sendo exigente sobre um telefone. fluidez, ok, e nenhum grande empecilho na jogabilidade. Ele tem esse módulo de câmera traseiro com quatro bolinhas, mas dessas todas, apenas uma é uma lente que eu usaria no meu cotidiano. Estou me referindo à lente principal, de 64 megapixels, que por padrão junta quatro pixels em um, para conseguir imagens de 16 megapixels, mas bem iluminadas. É o que acontece quando rola essa junção. Além dela, tem uma lente macro, de apenas 2 megapixels, outra que só faz ajudar a desfocar o fundo no modo retrato, e a quarta bolinha é o flash. Como este é um vídeo inicial meu, decidi tirar algumas fotos comparando-o com o Moto G5G Plus, só para a gente ter um parâmetro. Em imagens normais, percebi leve diferença no balanço de branco. Nessa aí, o G9 Power está com cor mais fria, enquanto o 5G Plus se aproxima um pouco mais do que eu estava vendo. No exemplo 2, um contra-luz, as flores do 5G Plus, mais uma vez, estão mais próximas da cor que eu estava enxergando, embora o alcance dinâmico lá atrás esteja bem parelho. À noite, eu noto que o G9 Power apresentou um pouquinho menos de definição nesse quadro, coisa pouca, e nesse outro, sofreu de leve com as sombras, além de ter dado uma estouradinha mais intensa na luz do canto superior esquerdo. Já nessa selfie, vejam só, eu até prefiro o resultado do G9 Power. Acho que ele conseguiu um preto mais fidedigno, e meu rosto também um pouco melhor. E claro, a selfie que eu sempre faço na maldade está aí, totalmente contra o sol. A verdade é que ambos tiveram resultados parecidos, estourando parte do cenário e mostrando outra. Esses exemplos são só de fotos um pouco difíceis, com certas pegadinhas, que eu tiro para a gente já ter uma referência. Mas os primeiros resultados em fotografias comuns foram bastante dignos, com cores boas, nada faltando. O que me chamou a atenção é que em fotos de contra-luz, em que ele precisa processar bem a iluminação nos planos, e à noite, este cara demora consideravelmente para finalizar uma captura. Muito mais do que o Moto G 5G Plus a que me referi. Ah sim, e a Motorola deu uma leve repaginada no aplicativo de câmera, que ao meu ver, ficou boa, e comparável com outras concorrentes que temos hoje. Acho que certos controles ficaram acessíveis, então está valendo. O som é mono, sai apenas por baixo, e tem profundidade mediana, dou nota 7. O leitor de digitais na traseira, que fica aqui no logo da Motorola, é ótimo, muito confiável, e sim, ele tem plug para fone de ouvido. Está faltando falar de quê? Óbvio que da bateria, o principal chamariz desse cara, e vocês sabem que dois dias não são tempo para falar disso de forma decente, mas como sei que a galera curte, fiz uma primeira medição. Depois que terminei de instalar e configurar tudo, eu o carreguei 100% e comecei a medição. Nessa primeira leva, foram 26 horas de autonomia total, sendo 9 horas e meia com a tela ligada. Temos algo bom pensando em tempos absolutos, mas considerando que é um G9 Power, que tem uma tela HD, gasta menos energia, sabe-se que a gente pode esperar mais. Preciso notar que o brilho estava um tanto quanto alto na maior parte do tempo, e o sistema Android leva um tempo até se adaptar aos padrões de uso da pessoa e entregar os melhores resultados. Vamos voltar aqui depois para contar o que foi que eu consegui a médio prazo. Como eu disse no começo, esse telefone está chegando ao Brasil por R$ 1.899, preço cheio, numa configuração única com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. É um valorzinho mais salgado, como de praxe em lançamentos. Mas é aquela coisa. Androids em geral e esses intermediários costumam baixar depois de um tempo. Vamos pegar o Moto G9 Plus, que já mencionei. Ele saiu por R$ 2.500 e, atualmente, não muito tempo depois de chegar, ele está na casa dos R$ 1.850 no varejo online, muitas vezes até por menos. Fica a expectativa de que o G9 Power possa baixar de forma proporcional, e aí a gente vai tê-lo em uma faixa de preço interessante para um telefone com essas especificações. Vou continuar usando como telefone principal, teste de verdade, observarei mais detalhes de dia a dia e depois volto para contar a vocês. Por hoje, espero que tenham curtido. Se foi o caso, escolha o gostei aqui embaixo, que é o joinha, para quem ainda não for inscrito. Inscreva-se. Se você não me segue nas redes sociais, elas estão aqui em cima e também na descrição. Me siga lá no Instagram, no Instagram do canal. Eu coloco algumas coisas de antemão, bastidores, interessante, e é fácil de vocês falarem comigo por lá também, tá certo? Então convido-os a fazerem isso, e a gente se vê nos próximos. Até mais.